Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Últimas notícias sobre o Bernardo Souza. Bernardo está dando autógrafos na tarde desta quinta-feira, dia 25 de maio. Ele também mostrou hoje os presentes que ganhou dos fãs pelo seu aniversário. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada! Confiram tudo a seguir! Hoje todos os caminhos vão dar ao Inter mais cheio de Taveiro. 16 horas. Até já! São autógrafos quase a terminar. Fico com o meu carrinho. 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 Um perfetido. Fico com o meu carrinho. Fico com o corrão de estar pelos filmes paraだからar o seu recorably Brian Almex. Eu estou aqui com ele, por favor dia! E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal!